Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included da nossa base de desafio Hardcore Plus, e olha aí a galera atualizando todos os geradores, deixa eu ver como é que está aqui a geração de energia, todos estão dando 600, só faltava esses daqui, esses daqui de baixo aqui está a prioridade mais baixa né, para fazer atualização nesses, porque eles também não estão sendo ligados aí o tempo todo, mas estão sendo atualizados os geradores sim, inclusive os de petróleo lá estão na prioridade mais alta do que esses aqui, certo? Vamos lá, eu fiquei de pegar rocha ígnea para mexer com essa parte da criogenia aqui, mas nem precisa né, porque aqui eu estou no vácuo, então aqui a transferência é zero né, não tem transferência aqui em volta, vai ter um pouquinho talvez aqui, mas é irrelevante, então dá para ser com qualquer bloco aqui, só aqui que tem que ser né, um bloco aqui, ah é verdade, eu fiquei de fazer cerâmica no episódio passado e não comecei, eu acho que eu vou pôr para fazer, acho que aqui eu faço perto aqui da área do, é que vai esquentar aqui né, vai ser uma área que eu consigo controlar a temperatura mais facilmente, perto aqui do oxigênio, que não é ruim não, vou pôr para fazer aqui ó, refinar, forno, para não gastar os materiais que eu tenho, pode ser de nióbio, eita bomba, acho que aqui está bom né, a gente vai ver a temperatura subir aqui tá, ah não, ah mas não tem como não ver, olha que coisa linda isso aqui, e ainda tem 420 kg por bloco de vapor, é muita energia, certo? aí eu estou fazendo lá a cerâmica, aí as paredes laterais aqui não tem problema, então a gente pode trabalhar aqui com outros blocos, granito, rocha sedimentar, tanto faz, vai ser mais ou menos assim ó, calma aí, calma aí, aqui e aqui, assim, vamos abrir aqui essas duas laterais né, para eles poderem trabalhar, e aí como é que vai funcionar isso aí Marcelo? então, deixa eu pensar, a gente pode fazer, para ficar legal, para ficar bonito, visivelmente bonito, a gente pode fazer, aqui embaixo, é que embaixo eu consigo transferir muito mais temperatura né, deixa eu passar mais uma escada aqui embaixo, aqui assim, é aí ficaria bem na área onde eu não quero que fique né, e em cima, qual que é o problema de ser em cima? Essa área aqui não vai ter foguete, essa área aqui em cima aqui ó, não vai ter foguete, então eu vou fazer para cima, é, esquece, vou fazer para cima, tem, acho que é, tem muita gente que não está entendendo absolutamente nada, eita, morrendo de fome? Ah não, beleza, e aí o que que eu vou aprontar aqui em cima aqui? Eu vou fazer um, eu não tenho alumínio? Qual dos dois tem mais calor específico? É o nióbio ou é o aço? Eu não lembro, ou seja, o que que eu quero saber com isso? Qual dos dois armazena mais temperatura? É o aço, e aqui eu posso fazer dois belos tanques de armazenamento né, vai ficar bem bacana, utilizando essa parte superior aqui, só que tecnicamente eu precisaria isolar aqui, Deixa eu desligar esses rádio-raios, que eu não estou mais precisando por enquanto, pronto, e aí enquanto eu vou trabalhar aqui embaixo, eu preciso isolar né, eu não posso ficar tomando essas, essas pauladas no cango, puxar essa escada até aqui, aí três de altura, é, pode ser aqui, deu aqui? Deu, até aqui tá bom, isolar aqui, aí aqui não tem, aqui tem que ser de aço né, até aqui, pra gente ficar seguro ali na parte inferior, o bloco de cobre, ele tem um pouquinho menos que o, que o aço de calor específico, o ideal mesmo seria alumínio, né, mas não, não tenho mais alumínio no mapa, e o que eu tenho de alumínio, tá as coisas construídas já, mas o, o perfeito mesmo, em termos de condutividade, calor específico, é o alumínio, só que eu não tenho nem pra fazer e nem feito, e se eu desconstruir, eu tô perdendo muito material, aí, agora deu certo ó, aleluia né? Caramba mano, que sufoco, passei com esses, agora sim, já voltou ao normal, já ao viveiro, vamos lá, vamos voltar pra, pra prancheta, como eu tenho muito cobre e aço, é um pouco mais específico, eu vou deixar o aço, pra trabalhar aqui nessa parte superior, vamos até, falar pra eles que aqui é mais rápido, pra não tomar no cango né, e aqui nós vamos trabalhar com blocos de metal, de metal, de cobre mesmo, infelizmente, é o que tem pra hoje, vou usar essa área, aqui assim ó, acumular bastante temperatura mesmo, vou fazer, acho que umas 3 fiadas, aí seria 3, 6, 9, daria o equivalente a 1 de calor específico né, mais de 1 na verdade, 3 fiadas, é isso, e... Vamos lá, já construiu os forninhos da Giovanna? Aqui ó, e aqui, cerâmica infinita, vou atorar, pode atorar de fazer cerâmica, já era pra tá fazendo com um forninho cerâmica ilimitado, já faz muito tempo tá, é que eu só vacilei mesmo, Douglas fez uma bagunça, dentro do foguete mano, Tá de brincadeira? Traje sem oxigênio? Não entendi, ele jogou o traje lá pra trás, tá enchendo, ai, tá desconectado do geral aqui, ó, de novo Aê Por que que eu desconectei ali outra vez mano? Não é possível um negócio desse, não, o Marcelo tá, tá despirocando nesse jogo aqui, sabe qual que é a pegada? É que eles tão vindo buscar material aqui dentro toda hora, e não era pra isso que tá acontecendo, tá vendo, eles tão ficando presos aqui dentro, mas não é nosso foco aqui nesse episódio, nosso episódio é aqui, ó, Combustível criogênico, vai ter que sair, Deixa eu ver se já começou a sair cerâmica aqui, agora sim, aí vamos pôr mais uma fiada, Já fecharam lá em cima? Não, vamos fechar, tá preso né, É, na verdade não tá que ele pode descer pela escada né, mas só pra garantir eu vou tirar esse último bloco aqui, estresse erado, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, Aí aqui vai ser mais ou menos assim, ó, Vamos começar a adiantar já algumas coisas aqui, ó, esse cano aqui, Ele vai fazer esse zigue-zague aqui dentro, Deu certinho, deu certinho, Fazer esse zigue-zague aqui, Isso aqui vai sair tudo, Conforme eles for alcançando eles vão escavando, Deixa eu fazer um bloquinho em cada ponta, porque eles vão precisar subir na lateral né, Ó, já tem 3 toneladas e meia de cerâmica, Olha como é que tá a temperatura lá, Nem tá fabricando, Eles não tão conseguindo nem pregar, Fazer o seguinte então, Peraí que nós vamos resolver isso aqui agora, Acho que é aqui né, Isso aqui, Aí mais um, Isso não ser de asco, Pode ser de nióbio, Aí esse aqui vai aqui, E esse aqui vai aqui, Tira esse, Tira esse, Pode construir aqui, Energia, Pode ser essa aqui mesmo, Pronto, Vamos agilizar aqui o processo aqui da fabricação, Um armazenador pra você, Um pra você, E um pra você, Construção, Quero ver se não vai produzir rápido, Vamos ver se subiu um pouquinho a temperatura aqui, Comeu um pouquinho, Tá difícil manter o hidrogênio aqui de novo, Essa configuração de, Dos geradores, Gerar só metade, Falar pra vocês, Atrapalha no late game, Ai droga, Não deu, Saco, Vou ter que desconstruir, Peraí, Cancela, Estruturas, Aí, Pra eles conseguirem construir os canos, Deixa eu ver, Como é que ficou aqui, Certinho, E aqui, Argila, Subi 10, Pimba, Pimba, E pimba, 60 toneladas de argila, Eu tenho mais de 60, Eu tenho 68, E aí depois eu baixo essa prioridade, Aqui é só pra encher os 3, Tá, Vai dar uma aquecidinha, Coisa pouca, Mas eu coloquei aqui proposital, Porque aqui a temperatura se regula muito fácil, E aí vamos tirar o uso manual, Simples, Duplicante, Parar de vir trazer manualmente, Pra cá, E aí só os autocoletores que vão entregar, Esse aqui já foi, Pode voltar pra subir normal, Será que não vai entregar nesse aqui? Putz, Eu achei que era no bloco esquerdo, Mas parece que é no bloco direito, Pera aí, O autocoletor não entrega no, What? É, Ele entrega, Mas o duplicante opera, Ok, Aí só fica faltando a tarefa de operação, É que o duplicante tem que vir fechar o forno, Ah, Faltou o carvão, Hum, Putz, Esse último aqui, Tá, Só limpar, Já tem 20 toneladas aqui, Tira e põe carvão, Só com argila, Marcelo, Pô, Aí não, Né, Mano, Essa foi boa, Essa foi a, Nossa senhora, Essa foi a do século agora, E carvão, Quanto eu tenho? Deixa eu ver aqui, Ah, Tem quase nada, 230 toneladas só, Pronto, Esse aqui já era, Pode desmontar, Apesar que eu não podia ter desmontado não, Porque eles vão pegar o carvão daqui, E vão trazer pra cá, Vou fazer de volta lá, Faz de volta aqui pra mim, E aí, Aqui é carvão, É pra ter cerâmica? Então vamos ter cerâmica, Olha lá, Eles estão pegando o carvão que estava aqui, E estão trazendo pra cá, Agora eu posso tirar o uso manual, Aí pronto, Carvão, Carvão, E carvão aqui também, A gente tá morrendo de fome, Tá, Já vai comer, Pronto, Subir normal, Normal, E normal, E agora já dá pra brincar com a cerâmica já, Enquanto vai produzindo lá, Então esses blocos aqui, Vão ser de cerâmica, Certo, Fechou, É que vai trocar a temperatura, Com a área aqui do, Dos resfriadores aquáticos, Aí os canos também, Vão ser de cerâmica, Na maior parte, Mas rocha ígnea também, Também serve, Já tem 33 toneladas de rocha ígnea, Enquanto vai fazendo a cerâmica, Eu vou adiantando, Cano de abático, Vamos lá, Vamos fazer aqui, Daqui pra cá, Daqui pra cá, Daqui pra cá, Tá errado, né? Pra fazer desse jeito aqui, Eu tenho que fazer, Com mais um de espaço entre eles, É pra ponte, Não pegar direto, Ah não, Mas aqui eu posso fazer, Aqui embaixo não vai ter nada, Vai ser condutividade zero embaixo, Então aqui não tem problema, Ponte, Ficar aqui não, Aqui, 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 E aqui, Beleza, Aqui, Daqui, Pra cá, E pra cá, Daqui, Pra cá, E pra cá, Linha reta, Subiu, Resfriou tudo primeiro, Depois volta, É, Acho que é isso, Aqui dentro, Paredinha de fome, Dois morrendo de fome, Três morrendo de fome, Leandro, Rafael, Ah, É o pessoal do, Do sono, Né? Pelotão dá uma vontade, Tá, Tá sem comida aqui pra ele, Como eu coloquei muita sub alta lá, Ninguém veio entregar comida pro menino, Pronto, Pode comer, Gente, Pronto, Aí, Pode voltar pra subir normal agora, Como é que tá a minha produção de sucarose aí, Olha aí, Bora vai, Ah, Já tem ovo sobrando aqui em cima já, Né? Lembrando a automação aqui, Como é que funciona, Toda vez que não tiver um ovo aqui dentro, Quer dizer, Que tiver um ovo aqui dentro, Os ovos são levados aqui pra cima, Certo? Toda vez que nasce um do sono aqui dentro, Que não é pra tá aqui dentro, Ele também é levado aqui pra cima, Pra esse ponto de soltura, Tá? Então todos acabam virando lagalarta, Menos os que mantém o, Era pra ser assim desde o começo, né? Mas eu tive aquele probleminha de prioridade, No ponto de soltura aqui, Que eles não estavam respeitando a proximidade, Aí, Beleza, Começaram a construir aqui, Só fazer os últimos bloquinhos aqui em cima, E aí, Como é que vai descer isso aqui? Aqui vai ser muito frio, Né? Então, Isso significa que aqui o ideal, É que eu pingue, Aqui dentro tem a super resfriante, Inclusive, Olha aí, Tá vendo? Daí ia esquecendo, Eu tenho que voltar a fazer super resfriante, Mano, Tá aqui já, O negócio aqui é só fazer uma, Uma saídinha aqui, De petróleo, Eu tô jogando super resfriante aqui, Né? Quanto eu tenho? Pô, Eu tenho quase 5 toneladas já, Na verdade, Eu acho que eu não preciso não, Por enquanto, Se faltar eu faço mais, É que também eu não posso ficar fazendo muito não, À toa, Que é besteira, Né? Tá, Aí voltando aqui pra prancheta, É, Isso aqui vai descer por aqui, Certo? Aqui ele vai se tornar de novo um cano radiador, Que vai passar em linha reta, É, Isso mesmo, Aqui, E aí eu ponho uma ponte pra descer esse material aqui, Deixa eu já fazer a descida, Senão depois eu vou acabar esquecendo, Fazer aqui, Assim, Assim, E assim, Uma ponte aqui, E tudo pinga aqui no meio, Saída de líquido, Pimba, Uma ponte, Aqui, E uma ponte aqui voltando, Certo? Porque esse material aqui, Ele tem que continuar o giro dele, Já tem 30 toneladas já agora de cerâmica, Desce aqui, Encosta aqui, Esse aqui vem pra cá, Que, Desce aqui, né? E entra aqui, Acho que é isso, Se não for, Qualquer momento, Eu me reservo ao direito de mudar de opinião, Sensor térmico, Bimba, 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 Cabo de automação, Aqui, Aqui, E aqui, Certo? Estamos trabalhando no vácuo aqui, Então não preciso me preocupar com troca de temperatura pro lado de fora, Né? E os cabos vão ser da seguinte maneira, O potente aqui, E do outro lado, Só um bloquinho, Na verdade eu vou pro outro, Porque vai que eu passo pra lá mais cabos potentes, né? Então eu já deixo aqui, ó, Mas se não depois dá trabalho pra mexer, Paredes de fundo, Nessa brincadeira toda, Pode ser de obsidiana, Aqui no chão só, Porque vai super resfriante, E aqui dentro tudo, Eu podia fazer um decoradinho, né? Já que eu, Ali em cima pode ser normal mesmo, Porque não vai dar pra ver, O que que nós temos aqui? Digital Cobalt, Como é que esse aqui funciona? Então vai ser ele mesmo, Isso aqui é pra fazer mosaico, né? Olha lá, Você pode inverter ele, Ele tem dois lados, Aí você consegue fazer, Por exemplo, Diagonal assim, Diagonal, Mas não, Só fecha aí, Fica quieto, Pronto, Aí aqui, Eu vou ter mais um desse aqui, ó, Porque aí ele vai trocar, Com esse aqui, ó, Que beleza, né? O cabo tá bem no lugar, Onde eu tenho que pôr uma ponte, Que é aqui, né? Perfeito, Esse cabo aqui, Pode ser de cobre, Vai ligar aqui, Esse aqui, Vai ligar todas essas turbinas, E esse aqui, Vai ligar aqui embaixo, Que vai ligar, Os resfriadores aquáticos, Isso que eu tô falando, Aqui é conectado aqui, E aqui, É conectado aqui, Isso aqui é a parte do, Não, peraí, Deixa eles me lembram fazer o cabo, Essa aqui é a parte, De fazer o frio, né? Essa aqui é a parte de fazer o frio, Eu nem entrei na parte ainda da produção, Eu não sei se eu vou produzir aqui, O oxigênio, Eu vou ter que produzir aqui, Porque lá embaixo, Eu tô gastando o hidrogênio, Pra fazer a energia, Chegou mais um item, Opa, Cliquei aqui sem querer, Nós temos aqui, Venha, Esplêndido, Ah, Queira, Como é que tá aqui, A produção de energia, Nesses caras aqui, Ainda tá em 360, E esse cara aqui, Tá ocioso, Ele só dorme daqui 17 ciclos, Muito bom, Muita energia, De grátis, E falar em energia de grátis, Talvez antes de eu iniciar esse sistema aqui, Eu tenha que ir lá embaixo, Atrás do magma, Pra ter de fato aí, Energia garantida por um bom tempo, E aqui a última fiada de blocos, De cobre, Antes que acabe meu cobre, Aí aqui em cima, Vai funcionar da seguinte maneira, Não sei ainda exatamente, Como vai ficar, Mas vai ter que ter uma porta, Peraí, Aqui é o meio, Deixa eu só medir aqui, Uma porta aqui, Que é o meio, Acho que seria aqui, Aí é 3 pra cada lado, Deu 4 do outro, Vai tá certo, É 4 mesmo, É isso, Assim, Ah, vai ficar bem legal, E aqui dentro, Aqui eu preciso, Construir, O resto das paredes de fundo, Bom, Seja lá o que for, Que vai controlar essas portas, Vai tá aqui pra cima, Vai tá 2 blocos pra cima, E aqui também, Aí beleza, Finalizar aqui os bloquinhos, Dar um pouquinho aqui, Esse bloco aqui eu posso tirar, E aí eu vou fazer um dispensador aqui, Pra jogar super resfriante aqui, Construíram a ponte aqui? Construíram, Aqui agora é só desconectar, Esse cabo, Aqui e aqui, E puxar, Pra cá, Pronto, Isso é uma sacanagem mesmo né, Vai logo, Na verdade nem vai ser o esvaziador de garrafa aqui, Porque provavelmente eu vou trazer, Já o super resfriador, Inclusive deixa eu até passar o encanamento já, Ele tem que sair daqui né, Pode ser com qualquer cana de abate aqui, Buxando aqui pra cá, Dá o clear, Aqui e aqui, E aí ele vai continuar subindo, É, Se eu subir diretão, Pô, Fica bem pertinho né, É, Nem tanto, Então vem por aqui, Daqui, Vem por aqui, É um rolê tá, É um rolezinho bom, Mas alguém tem que pular nessa granada, E aí ele sobe, Aqui, Pô, Tudo isso pra não passar um cano em linha reta, Marcelo, Passa a porcaria do cano em linha reta aí mano, É aqui, E ele vai entrar aqui com uma ponte, Pronto, Resolvido, E ele encaixa aqui com uma ponte, Peraí, Não vou fazer a ponte ainda não, Porque vai entrar aqui, Vai ligar os resfriadores aquáticos, E vai ser um inferno né, Eu não tinha mandado fazer os, Ué, Cadê o sensor, Ih mano, Tá, Aí aqui, Passa essa escada até aqui, E depois passa essa escada até aqui, Pronto aí, Aí aqui tem que ter a ponte né, Ok, Aqui ó, Essa eu não esqueci, E aqui tem que escavar né, A criogenia no jogo é uma das coisas mais complicadas que tem no jogo, Atualmente, É você usar o combustível criogênico, É, Realmente é, É bem complexo mesmo, Né, Não só pelo tempo que demora pra você liberar a criogenia né, Que é a última pesquisa do jogo, É a última não é? É, Tecnicamente é a última pesquisa do jogo aqui ó, Propulsão criogênica, Não, Ela é a última mesmo, Ela tá no último tier, Hum, Não, É ela junto com o monumento, Mas o monumento, Dane-se né, E, Fora isso, Pra você fazer o setup, Pra poder usar a criogenia, Mesmo que seja pequeno tá, É que aqui eu tô fazendo grande né, Mas mesmo que seja um setup pequenininho, Pra você só começar a produzir um pouquinho ali de hidrogênio e oxigênio líquido, Mesmo assim é trabalhoso, Deixa eu isolar já as duas laterais aqui, Por que eu não subir essa escada aqui logo de uma vez né, Por aqui ó, E troca aqui por um, Posse de bombeiro, Tá, Por enquanto eu deixo a escada, Vai cair tudo lá embaixo, Vai me atrapalhar, Se cair essa areia lá, É, Não muito, Não tem nada de importante aqui não, Tem um alagalardo, Tá preso aqui ó, Não sei como ela foi parar aí, Bom, Minhas calorias tão subindo né, Chegaram a 1500, Mas agora já tá em 2 e pouco já, 876 quilos de grão de trigo das neves, Voltei aí a produzir o pão apimentado em larga escala, E é o que eles tão comendo atualmente, Eu acredito, Tá, Porque eu tenho muita pimenta coquinho, Deixa eu até ver quanto eu tenho, Pra ter certeza que eu tenho muita mesmo, O que eu tô falando aqui, É, Tenho muita, Tenho muita realmente, Tô lotado de pimenta coquinho, Caramba, Eu tô consumindo toda pimenta coquinho que eu produzo mano, Não é possível, Olha o tanto que eu tô produzindo aqui, Tá bom né, Se o jogo tá falando, Eu acredito, Apesar dele já ter sumido com alguns materiais meus por aí, Vamos dar uma conferida lá em queimagem, Se tá automático, Se tá tudo funcionando ainda, Ao que tudo indica, Tá tudo ok, Inclusive tem mais nióbio subindo aqui, Que o vulcão deve estar ativo, Vamos ver, Se está 100% automático, Vulcão irrompe em 10 ciclos, Ele tá consumindo o restantezinho de nióbio que tem aqui, Então tá perfeito, Tá melhor do que eu esperado, Quanto eu tenho de nióbio já aqui, Quase nada, 42 toneladas de nióbio só, Ah, beleza, Isso aí não dá pra fazer nada, Nem pra fazer uma escada, Talvez só uma pessoa que tá assistindo agora, Tá entendendo o que eu tô fazendo aqui agora, Que é o Renato, Provavelmente, Né, Talvez tenha mais gente, É claro, Entendendo, Mas eu acredito que só o Renato, Deve estar entendendo o que eu tô fazendo aqui, Por quê? Porque eu roubei essa ideia dele, Ele que postou lá no grupo lá, Eu falei, Pô, isso aí é bom, Então eu tô botando em prática aqui, Mas da minha forma, Né? O conceito é o mesmo, Mas eu vou explicar, Só quando eu estiver quase pronto, Tá, Toda a área bruta aqui, De produção, Né, De, De, Que vai fazer o frio aqui pra mim, Já tá pronto, Né? Vamos subir aqui algumas escadas, Laterais, Pra eu poder ter acesso, E continuar trabalhando lá em cima, Marcelo, Por que que você não usa o traje a jato, Que aí você precisa ficar, Mano, Fiquei uma merda, Só por causa disso, Eu já fui trollado já várias vezes pelo traje a jato, Já fui enganado diversas vezes já, Aí aqui nós vamos transferir temperatura, Aqui um bloquinho já com uma condutividade melhor, Ou que acumula mais temperatura, Vamos pro neóbio, Mais condutividade, Na verdade não, Eu posso anular a condutividade baixa, Com placa de condução térmica, Né? Então eu utilizo, Por exemplo, O meu bloco aqui, Que tem mais, É, Que tem mais calor específico, Que seria o aço, Né? E anulo essa falta dele, De condutividade, Com placas de condução térmica, De nióbio, Aqui, 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 E aqui, Será que é melhor eu fazer inteiro? Transferir essa temperatividade, Temperatura pra essa área inteira, Pra manter, Acho que é melhor, Né? Inteira não, Só mais um bloco pra cada lado, Ou dois, Assim, Assim, Aqui vai ter uma divisão, Entre os dois, Tô com 46 toneladas de cerâmica, Só que eu não vou fechar agora aqui ainda não, Dois blocos aqui de divisão, E aqui, Claro, Sensor de temperatura, Não tem como não, Ah, Tá, Faltou, Sim, Faltou eletricidade, Sensor de temperatura, Pra você, E um pra você, E essas portas tem que ser rápidas, Puxa aqui, E puxa aqui, Depois a gente traz eletricidade pra cá, De alguma forma, Acho que eu vou acabar fazendo a parte inferior inteira mesmo, Depois eu fecho, Galera ficando presa, Tá uma beleza, Né? Ainda preciso pensar, O que que eu vou fazer aqui em cima, Né? Olha lá, Ficou preso, Zé, E ficou preso de novo, Não satisfeito, Ele foi lá e se prendeu outra vez, E se prendeu de novo, Ed, Cê tá de sacanagem, Que cê vai pular pra cima mais um bloco, Não, Cê não vai desconstruir esse aqui, Não, Não, Negativo, Aí, Bom, Então eu quero ver você ficar preso, Aí, Já tá sem oxigênio, Já, Se eu não vejo aqui, Ele ia pular mais um bloco pra cima, Tá, Ia subir mais uma vez, Vou falar pra vocês, Não é fácil não, Viu? Manter esses caras vivos aí, Não é fácil não, Certo? E a gente vai compensar essa troca de temperatura lenta, Com uma placa de condição térmica, De nióbio, Que eu acho que é o meu melhor material aqui, Pra condição térmica, Aqui, Uma aqui pegando esses três, E uma aqui pegando esses três, E aqui a mesma coisa, Uma aqui pegando esses três, E uma aqui pegando, Esses três, É isso? É, Aqui é que tem uma mais, Tá ficando legal, Ah, Quem tá preso? Ah, Gabriel, Se liga, Mano, Sai daí, Zé, Oi, Oi, Mano, Me ajuda, Ah, Não fizeram o fio, Aí sim, Agora fizeram o fio, Acho que já posso limpar aqui agora, Né? Terminaram aqui? Não é que terminaram? Olha aí, Eu não posso trazer pra cá, A quantidade de água aqui, E, Inclusive, Eu não vou conseguir, Por aqui, Né? Mas tem água chegando aqui, Só pegar esse cano aqui, Trazer pra cá, E espetar ele com uma ponte, Aqui, Mas pra isso eu preciso fazer, Opa, É aqui na verdade, Assim, Pra isso eu preciso fazer uma pingolinha de cada lado aqui, Só que aí eles não vão entrar mais lá, né? Então eu vou fechar aqui, É, Se eu precisar descer lá, Bom, Tem espaço agora aqui, Dá pra passar, Então já fecha aqui, E aí eu vou fazer uma descidinha aqui, Porque eu tenho que, Tenho que o que? Eu tenho que ir nada aqui dentro, Acabou, né? Aqui dentro já era, Se eu precisar entrar, Eu faço uma entradinha de nafta em algum lugar, Só preciso que eles fechem aqui logo, Antes que, Vamos parar de levar a água pra lá, Pra cima agora, Deixa essa água acumular um pouquinho aqui nesse cano, Que ela vai vir pra cá agora, E aí jogando água aqui dentro, Eu já posso começar a parte do resfriamento aqui, Eles já limparam aqui em cima, Bloquinho de aço aqui, Aqui, Vai ser isolado, Pera aí que eles ainda estão limpando aqui, Fica ligeiro com essa topeira passando pra lá e pra cá, Cadê ela? Deixa eu ver se eu mato ela aqui, Não, não tá aqui não, Tá de brincation, pô? Ficou preso, Não, pera aí, Desmonta aqui, O robôzinho morreu aqui dentro, Coitado, Essas turbinas são só pra deletar calor, Qualquer eletricidade que elas fizerem, Tá ótimo, Ficou um pouquinho de terra aqui, Aqui já pode fechar também, Beleza, Tá ficando legal, A água já começou a cair aqui dentro, Eles precisam fechar aqui, E fechar aqui, Ele só entregou o material, Construir que é, Ah, ele não constrói bloco adiabático, Esse filho é da mãe, Aqui eu vou deixar a água subir aqui, Sei lá, Até uns, 500 quilos por bloco, Mas talvez nem precise de tudo isso, Aqui não é pra gerar energia, É pra deletar calor, Gerar energia aqui é lucro, Aqui é só isolar agora, Acho que sim, Tá, já vou isolar, E aí, Eu precisava de só um pouquinho de, Mas aí eu jogo a, Como é que é o nome? O super resfriante aqui no chão, Com garrafinha, Eu limpo um cano aqui, Deixa eu só eles fecharem aqui, Já tem quanto? Já tem 80 quilos já por bloco de água, Já dá pra iniciar já a brincadeira, Então, Eu coloquei sensor de temperatura aqui, Mas a verdade é que não precisava, Tá, A ideia aqui realmente é, É congelar a coisa, Então, Vamos fazer assim, A ideia é armazenar, Muito frio aqui, Tá, E só usar o frio necessário, Aqui, Depois eu explico melhor, Ó, Já dá pra, Ligar, Aqui, E a gente já vê esse troço funcionando, Se tiver eletricidade pra isso, Atualmente, Eu acredito que antes de ligar esse sistema aqui, Eu vou ter que descer lá, E fazer, O meu sistema de turbinas, Lá do, Do magma, Lá embaixo, E aí as turbinas, Lá de baixo, Elas sim vão ser, Vai precisar de automação nelas, Porque lá vai produzir muita energia, Eu não posso ficar desperdiçando, Né, Talvez já tá subindo, O super resfriante agora, Aí, Agora sim, Como é que eu coloquei esse sensor aqui, Pra, É acima, Né, É acima, É o contrário, É que ele ficou verde aqui, Porque não tem nada dentro do cano, Aqui nós estamos falando, Uma diminuição de temperatura, De, É 14, Né, 14, 28, 42, 42, né, 42 graus, É muita coisa, Né, 42 graus, Menos 42 graus, Com super resfriador, É, É um absurdo de temperatura, Certo, Já saiu daqui a, Faltou conectar alguma coisa aqui, Ah, Aqui, Finalzinho aqui, Eu acho que eu vou acabar esquecendo alguma coisa, Peraí, Só pra tirar esse, Esse, Que ficou preso aqui embaixo, Aqui eu vou dar um clears aqui, Porque senão vai entupir aqui, Aí, Libera, Isso, Agora entra de volta, Pronto, Aí, Beleza, Temperatura já, Passando aqui a 70, Tá retornando, Ó, O que eu falei é isso aqui, Ó, Eu vou botar aqui pra secar esse cano aqui, Sub 10, Mas, Quantos blocos tem aqui no total? 20 blocos, Uns 200 quilos, Tá bom, 20 quilos por bloco de resfriamento, Aqui já tem parede de fundo, Certinho, Vai entrar agora mais aqui no sistema, Vai ficar de olho aqui, Ó, 40 quilos, Ó, Já tem vapor lá dentro, 80 quilos, Ele tá pegando o super esfriador e levando lá pra baixo, Ainda bem que eu vi, Não ia acabar esquecendo disso aqui, Ó, Ai, 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 Pronto, Aí, Pequenos detalhes, 100 quilos, 100 quilos, 170, 180, 190, Perfeito, 200 quilos, Só esvaziar aqui agora, Vai ser reposto, Vai ser reposto, né, Esse super resfriador que eu tirei das garrafinhas, Vai ser reposto, Olha lá, Abriu lá em cima, Transfere essa temperatura pra cá, As turbinas agora vão trocar a temperatura com o super resfriador que tá passando aqui, Já tá 24 graus, Aqui eu vou tirar essa ponte só pra garantir, E aqui é o nosso bloco de armazenamento de temperatura, De frio, Que atualmente não troca temperatura com nada, Vou já fechar aqui antes que eu esqueça, Fecha aqui, Fecha aqui, Fecha aqui, Aqui, E já fecha esses daqui também, né, Que aí já isola aquela parte de baixo ali, Porque tem que ficar no vácuo em volta da porta, Assim, Ah, tá, Tá dando umas travadinhas na turbina porque ainda tá entrando água daqui, né, Do sistema aqui, Quanto ficou? 38 quilos, Acho que uns 50 quilos de vapor tá bom, né, Esse aqui eu não liguei? Ah, tá desligado esse aqui, Faltou uma turbina, Nada que não possa ser consertado, Vai ficar preso aí, Zé, Ah, subiu na hora, Que inteligente, Ganhou uma estrelinha, Aqui, E aqui, Com isso temos isolado o nosso bloco de resfriamento, Certo? Fase 1 completa, 42 quilos de vapor, Acho que tá bom já, mano, 42 quilos tá bom, Se precisar eu trago mais, Clears aqui, E volta a encher meu reservatório do foguete, Aí, Bom, como é que a gente sabe que tem pouco vapor? Se essa temperatura subir demais, Né, A temperatura do vapor aqui, Se ela passar muito de 125 graus, Atualmente ela tá em 141, Mas o que vai acontecer? Vai realmente consumir muita energia, Até que esse bloco aqui esteja resfriado a, Zero absoluto, Atualmente já tá menos 30, Aqui ó, Não é brincadeira não, Gente, O super resfriador é, Coisa de maluco, Tá, No jogo, Já tá menos 35 aqui, Certo? Finalizar o episódio por aqui, No próximo episódio a gente dá continuidade, A gente se vê lá, Valeu, É, Foi lindo esse episódio, Coisa linda, Valeu, Falou, O que é isso? O que é isso? O que é isso?